Pedimos para que possam já ocupar seus lugares lá no palco, para que dentro de alguns minutos nós possamos ter a apresentação de Invercio Ramassi e amigos. A Sociedade dos Poetas Jandaenses, presente na Primeira Praça da Cidadania de Jandar do Sul, Paraná, Brasil, nesse dia 12 de abril de 2014. Daqui a pouquinho, Invercio Rabassi e amigos, grupos de violeiros e violonistas. Também haverá apresentação de Berrante. Enquanto a equipe do Invercio e amigos se preparam, mais uma vez nós queremos agradecer a presença de todos. Em nome da Prefeitura Municipal de Jandar do Sul, através do seu prefeito, Jair Valério, através da Primeira Dama, da Câmara de Vereadores, toda a equipe organizadora. Nosso muito obrigado a todos vocês que se fizeram presentes nessa Primeira Praça da Cidadania do ano de 2014. Nosso muito obrigado a todos os departamentos, a todos os clubes de serviço, a todos que se envolveram nessa Primeira Praça da Cidadania, se empenharam para que pudesse ser o sucesso que foi e está sendo esta Primeira Praça da Cidadania. Nosso muito obrigado. Mais uma vez, os nossos colaboradores, a Defesa Civil, através do Comandante Hélio, Agricultura, Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, a Vigilância Sanitária, a Fulgarte Vida, ao Centro de Educação Infantil Raio de Luz, a Sanepar, a Associação das Senhoras dos Otarianos, ao Lions Club, ao Artesanato do Centro de Convivência, à Escola de Cabeloreiros, à Receita Federal, a Advogados e Contadores, ao Departamento de Assistência Social, CRAS e CREAS, ao Departamento de Obras, à Agência do Trabalhador, através da PCEA e do INESPAR, ao Fórum da Comarca de Janeiro do Sul, ao Departamento de Educação, ao Departamento de Cultura, através do Museu da Imagem, à Copel, através do Atendimento do Móvel, ao Posto de Saúde, doutor Ibori e os atendimentos ao Postinho. Daqui a pouquinho, no palco, Nidércio Rabácio e Amigo. Não é pecado, não, gravar as pessoas que estão presentes na Primeira Praça da Cidadania. Olha lá, ela ganhou o Pinheirinho. Aqui a Dali ganhou, ganhou o algodão doce. Aqui, o Atílio, o Claudinei, o Jandaia Maire, a Rádio Jandaia, a Polícia Militar, a equipe do Miro, que esteve aqui apresentando e preparando toda a escritura para que nós pudéssemos utilizar. A Tribuna do Norte também esteve presente. Nosso muito obrigado a toda a imprensa. Não podemos esquecer também a Sociedade dos Poetas Jandaenses, através do Pônio. Nosso muito obrigado. Valeu. Nosso muito obrigado também a todos os comerciantes aqui da rua. Senador Sousa Naves, Padre João Barbieri, que souberam e entenderam a nossa precisão de utilizar esse espaço para fazer a Primeira Praça da Cidadania. Nós tínhamos que utilizar o espaço da Agência do Trabalhador e também do posto da Clínica da Mulher, Dr. Evoli. Por isso, nós tínhamos que usar esse espaço. Nosso muito obrigado pela compreensão e dos comerciantes aqui que entenderam que nós íamos utilizar durante o dia de ontem e hoje. Nosso muito obrigado por esse transtorno. As semelhas da Escola Mantero Lobato que se apresentaram agora a pouco. A grande movimentação às 14 horas e 10 minutos deste sábado, 12 de abril de 2014. O prefeito Carneiro está passando lá. Nosso muito obrigado também.